Hora H do Agro, com Kellen Severo, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agro brasileiro. A guerra na Ucrânia completou 100 dias e não há fim à vista para o conflito. Enquanto isso, os preços de alimentos e de energia registram os maiores patamares dos últimos anos ao redor do mundo. A Ucrânia é um grande exportador global de grãos e não pode usar os próprios portos do Mar Negro, desde que a Rússia enviou tropas ao país em fevereiro. A escassez de suprimentos da Ucrânia impacta o mercado de alimentos com menor oferta. Já a Rússia é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Os navios de lá continuam a chegar aqui com carga de insumos. A dúvida é se isso irá continuar a ocorrer ou poderá haver alguma ruptura de distribuição. E nesta semana, o Vietnã anunciou que desenvolveu a primeira vacina contra a peste suína africana. O imunizante foi produzido em parceria com os Estados Unidos e a eficácia é comprovada pelo Departamento de Agricultura norte-americano. A expectativa agora é para a exploração comercial do produto e efeitos para rebanhos e mercados. Aqui no Brasil, o governo está avançando na direção de iniciar as exportações de milho para a China. Uma reunião com empresas, cooperativas e entidades interessadas em fazer os embarques está marcada para junho. A expectativa é que as primeiras cargas sejam enviadas ao país asiático a partir de 2023. E na área jurídica, o Supremo Tribunal Federal retirou da pauta do dia 23 de junho a discussão sobre marco temporal das terras indígenas. Não há data prevista para o tema voltar ao debate na Corte. E para o crédito rural, agricultores fecharam mais uma semana à espera da retomada dos empréstimos com recursos subsidiados do Plano Safra 21-22. A expectativa é que nos próximos dias os bancos recebam autorização para reiniciar os empréstimos. E é justamente sobre este tema que a gente vai tratar agora, para iniciar a edição de hoje, o nosso assunto é crédito rural. Recebemos Antônio Carlos Ortiz, que há mais de 34 anos atua nas áreas de gestão, finanças e crédito para o agronegócio. Seja muito bem-vindo, Ortiz. Obrigado, ótimo estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Ortiz, para a gente ir direto ao ponto, a reabertura do crédito do Plano Safra 21-22 deverá ocorrer na próxima semana. Isso foi o que me disse o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos. Segundo ele, a liberação depende de uma série de remanejamentos orçamentários para que o agro possa contar com esse dinheiro. E aí, a minha pergunta é, será que o agro deve ter o dinheiro do Plano Safra 21-22 até o fim de junho? Quais são as suas expectativas? Por que essa tremenda falta de recurso atualmente, hein? É um peso no orçamento público, né? Sempre é, sempre foi e vai continuar sendo. E por isso, sempre vai ser um tanto racionado isso daí. A questão é por que a agricultura não busca alternativas, né? Com tanta ênfase quanto dá para o crédito rural em recursos controlados. Especialmente a agricultura empresarial, né? Que no final é responsável por, talvez, metade, um pouco mais da metade da produção agrícola total e por grande, grande parte da produção das grandes commodities. Seja soja, algodão, milho, boi, café, cana. Todas elas estão dentro, grande parte da agricultura empresarial. Que pouco, no final, proporcionalmente pouco usam do recurso obrigatório. Então, os outros 70, 80, 90% dos recursos são recursos livres, né? Sejam vindos de banco, sejam vindos de trading, sejam vindos através de insumo a prazo. E talvez devesse se colocar tanta ênfase, ou até bem mais, né? Ênfase em como trabalhar esse resto em comparação com o que se faz em relação ao recurso obrigatório. Muito bem. Essa situação de plano safra é um debate que vai ficar ainda mais acalorado aqui no Brasil nas próximas semanas. Já para o próximo plano safra, Ortiz, a expectativa é que o anúncio seja realizado agora na segunda quinzena de junho. O secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos, disse que a greve dos servidores públicos do Banco Central e do Tesouro Nacional está tornando os estudos para o plano safra que vem aí mais lentos. A meta do governo é ter juros abaixo de 10% ao ano para todas as categorias. Você acredita que será viável garantir taxas de juros de 10% ao ano, ou seja, subsidiadas para todas as categorias, seja custeio e investimentos? É viável. Depende disso. Depende de orçamento público. Esse é o grande problema. E orçamento público, especialmente se a gente entrar numa era de recessão pelos próximos anos, que está apontando em diversas economias no mundo, vai ficando cada vez mais apertado. E cada vez que o orçamento público aperta, a chance de se despender recurso com subsídio vai reduzindo. Então, talvez seja mais do que hora, de novo, de se considerar outras alternativas, né? E não se concentrar tanto nessa alternativa de recurso controlado. Muito bem. Vou usar uma palavra que você acabou de mencionar. Você falou em buscar outras alternativas para crédito rural. Esse é um tema que interessa demais a nossa audiência. Com toda a experiência que você tem, Ortiz, você me disse, inclusive, que aproximadamente metade da produção da agricultura brasileira vem de 1% dos produtores. Ou seja, se a gente melhorar o crédito para 1% dos produtores, significa melhorar o crédito para metade da agricultura. Explica para a gente o que pode ser feito, como melhorar esse crédito, quais são as alternativas. Beleza. O que é mais interessante a respeito disso é que, bom, esse 1% é a agricultura empresarial, né? A agricultura de mais escala, é a agricultura das grandes commodities, que realmente precisa de muita escala, porque a margem por hectare é pequena, então precisa de muita área para compensar, para manter o nível de vida do produtor. E essas alternativas, todas elas, no final, estão na mão do próprio produtor. Porque são alternativas de mercado. Seja o produtor fazendo barter, seja o produtor comprando em suma prazo, pegando adiantamento entre os seus clientes, ou pegando dinheiro num banco, ou numa financeira, ou agora nas plataformas fintechs, todas essas alternativas vão ter preço de mercado. Então, talvez a grande questão seja como que eu faço para ter bastante concorrência entre as alternativas, e como é que eu faço para a precificação de qualquer dessas fontes de crédito ficar mais barato. E no fundo, de novo, é uma coisa que está de verdade sob o domínio do próprio produtor. Porque depende do nível de risco, do nível de transparência, do nível de consistência do próprio produtor. Os produtores mais transparentes, que têm mais qualidade em termos financeiros, em termos de gestão de risco, tomam dinheiro mais barato. em relação aos que têm menos qualidade, ou que são menos transparentes, ou que são menos consistentes. Então, essas alternativas já estão aí, hoje, 80, entre 70 e 90% do crédito para a agricultura empresarial já é de fontes de mercado, já é de uma série de alternativas. A questão é a gente lidar com essas alternativas sentado no banco da direção, e não lá no Reboque. Muito bem. Você fala que esse ambiente atual indica para uma necessidade de mais gestão de dados, de transparência na contabilidade, para que a instituição financeira possa ter clareza sobre qual é o tamanho do risco que aquele agricultor tem, e todas as suas questões financeiras muito bem esclarecidas. Para a gente fechar, Ortiz, a minha pergunta para você é qual o futuro do crédito no Brasil? Menos crédito como o Plano Safra, mais participação de entidades privadas, e você tem case de sucesso para contar para a gente, de algum agricultor que esteja conseguindo taxas mais competitivas, porque tem uma boa gestão, dados muito claros, ou isso ainda é mais teórico do que prático? Não, nada teórico, é muito prático e muito concreto. Bom, primeira consideração aí, não tem dúvida que na medida que a agricultura cresce, o que se chama de Plano Safra, portanto o recurso controlado, subsidiado, proporcionalmente só vai ficar menor, não tem como reverter isso daí facilmente, a agricultura ficou muito grande, é um grande volume para ser suportado, e o mercado suporta isso, não é hoje o mercado já suporta grande parte, no futuro isso só tem como ser maior. Portanto, como é que a gente lida com trabalhar com o mercado suportando a agricultura na forma de funding? E não é de novo só bancos, isso vale para a revenda, vale para a cooperativa, vale para toda a forma de financiamento. O custo do financiamento e a disponibilidade do financiamento está ligada estritamente ao nível de risco percebido por quem está financiando. É o risco da forma com quem está financiando vai perceber que vai fazer a diferença se vai ter mais gente querendo financiar, portanto mais concorrência, mais disponibilidade, dando dinheiro de prazo mais longo e mais caro ou mais barato. Bom, quem que cuida do risco? Quem cuida do risco é só o próprio empresário, é o produtor que tem que decidir quanto e como que ele vai cuidar do risco. Muito bem, Carlos. Existe, desculpa. Pois não, pode concluir. Nesses últimos 20 anos, pelo menos, houve uma grande evolução de centenas de produtores, entendendo isso de pouco em pouco e começando a ter mais referência de como cuidar do seu próprio risco, foi tendo uma evolução bem considerável de centenas, de novo, de produtores, se não, talvez, perto de uns mil que foram migrando para um sistema para uma abordagem muito mais empresarial, como a agricultura virou empresarial, a administração precisa virar empresarial. E aí tem três coisas que é importante e esses produtores que evoluíram se preocuparam. A primeira é produzir números, números contábeis. Ter uma contabilidade como qualquer outro empresário, uma contabilidade com balanço e um demonstrativo de resultados. Isso dá clareza da situação financeira, dá clareza de parte do risco. A outra frente é ter uma consistência. O que diz que vai fazer, então, faz e entrega. Seja do ponto de vista de pagamento, histórico de pagamento, histórico de investimento, o histórico de condução do negócio. E o terceiro ponto é a harmonia. O negócio precisa ser tocado em harmonia. Harmonia entre sócios, harmonia na gestão, para que haja, então, estabilidade do negócio. Risco, o sinônimo de risco é volatilidade. A gente não quer um negócio volátil, que tem resultado que sobe e desce, que tem inconsistência de condução. Então, se a gente tem números bem claros, tem uma estabilidade na condução do negócio, tem uma clareza. Tudo isso, se for bem claro, fica fácil de quem financiar perceber o nível de risco. Pode ser mais alto, mas, às vezes, é muito mais baixo do que se imaginava. E entre a concorrência, para poder financiar um negócio de bom risco, é que se consegue preço menor. E aí, olhando, por exemplo, a precificação dos CRAS da agricultura que foram para o mercado, a gente já nota, são informações públicas. A diferença de um CRAS de produtores que evoluíram bastante dos que evoluíram nem tanto é de 2, 3, até 4 pontos percentuais. Isso é bastante dinheiro, quando a gente coloca um total de dívida de 10 milhões, 30 milhões, 100 milhões, faz muitos e muitas dezenas de milhares de reais de diferença nos juros. Muito boas suas reflexões. Está na mão do produtor, você disse, trouxe muitas reflexões e ainda apontou que vai ser cada vez mais difícil contar com volumes de recursos subsidiados que atendam o tamanho da agricultura. Por isso, todo esse debate aqui no Brasil sobre o Plano Safra e você apontando a direção para onde você enxerga que o mercado de crédito está indo. Ortiz, muito obrigada. Antônio Carlos Ortiz é sócio da AgroSchool, fala conosco direto dos Estados Unidos, um dos grandes especialistas em gestão e finanças no agronegócio. Volte mais vezes, foi um prazer recebê-lo. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada a você. E hoje nós vamos conhecer mais um episódio da série Agricultor Todo Dia. Estamos dando pontapé inicial na terceira temporada. A convite da IHARA Defensivos Agrícolas, eu viajei até São Joaquim, em Santa Catarina, para viver um dia como agricultora e aprender a cuidar das maçãs, a colher maçãs e também fui lá conhecer a história da família Iragami. Vamos ver? O que você me disse? Eu tentei dizer bom dia. Boas-vindas. E a história que o senhor tem com a maçã? Começou no Japão? Eu tinha seis anos de idade, lá no Japão. Era pobre, pobre. Então vinha um caminhão vender maçã. Depois que corri uns três, quatro quilômetros atrás do caminhão, comendo caminhão, ô menino, pega essa maçã para comer. Aquele maçã, até hoje, eu fico na lembrança daquele sabor. E hoje, estou mais feliz, porque essa maçã, hoje estou produzindo. E também tornei o maior produtor da maçã em origem de apoio do mundo. A maçã, a primeira coisa que precisa ver, que não é correta de uma vez. Vai fazer duas etapas. E hoje nós vamos colher o que está mais maduro. E o jeito de colher é sempre virado para cima, assim, para esse pedúnculo ficar no maçã. É, começou a ficar pesadinho já. Minha primeira sacola. Quantas dessas você colhe? Na Fuji, geralmente, colhe de 200, 200 e poucas bolsas. Eu vou dar uma corrida aqui, senão vou ficar para trás. Ah, está errando ainda? Eu estou errando ainda. Você não viu o coloração, né? Esse está verde. De novo, levei uma bronca. Tem pés ali com quase 50 anos, né? Então, é diferente, é exato de fazer uma cultura anual, que você tem uma semente, planta, ela cresce, depois colhe, desapareceu. O cuidado que a gente tem que ter com uma planta, porque ela é perene, porque todo ano elas estão aí. Marcos, que enorme aqui, não imaginava que era tão grande. Aqui a maçã que você colheu com o meu pai lá no Pomar, ele vem para esse packing house. E aqui, basicamente, a gente tem uma classificadora, que faz toda a embalagem, classificação de maçã, e tem o armazenamento nas câmaras frias. Aqui, basicamente, tira as lesões maiores, né? E alguma coisa de cores também, que estiverem muito verdes. Essa eu posso descartar. Essa pode descartar. Aqui é a central de inteligência da máquina. Então, são 16 saídas, né? Para cada tipo de fruta. E ele calibra por peso, né? Defeito e coloração. Então, ele faz toda a separação automaticamente. Essa é a nossa câmara fria. Mas é uma câmara fria que não é somente frio. Então, é uma câmara fria que se chama de atmosfera controlada. Além de ter a temperatura baixa, ela tem pouco oxigênio. Então, ela fica... Entra agora, que é a época de colheita, e fica armazenada até 10 meses para a gente ter disponibilidade da fruta ao longo do ano. Aqui é a etapa final, então, da classificação. A fruta já vem selecionada. Aqui é uma categoria 1, que é a melhor categoria. E é um calibre 100. Massazinha, vai com Deus. Primeiro, tem que ter amor àquilo que você faz, né? Maçã é minha vida. E cada vez a gente está produzindo coisa melhor. Isso é grande orgulho. A responsabilidade de ser um empresário no agronegócio é bastante grande. Tem muitas famílias envolvidas, né? A gente, funcionários fixos, são 300 funcionários. Na fruticultura, o Brasil, que era país importador de maçã, hoje é exportador de maçã. Então, fazer parte dessa cadeia e da família, que foi pioneira, vamos dizer, acho que é algo que é gratificante, né? Na minha visão, o seu fomeiro Hiragami é um visionário, né? É difícil. Resumiu o que é meu pai, né? Difícil falar. É um grande batalhador, mas a pessoa mais humilde e coração, família que tem. Acho que ele pensa bastante nos outros, né? E, logicamente, mesmo do jeito rígido ou não de ser, sempre buscando extrair o melhor de todo mundo. A travessia dele, num pós-guerra, entrando num novo país, sem pai, e precisando dar certo, você endurece porque não tem espaço pra mimimi. Então, tem aquele... Se não tiver sofrimento, a pessoa nunca cresce, né? Quando vim do Japão, eu vim sem pai. Meus tios, né? Dois eram do kamikaze. Aí, o que que esse meu avô falava? Aquele tio fundou um navio americano. Com 20 anos, dois morreram. Naquela idade, se voltar, filho, vivo, tinha um que passava vergonha. Ainda a criança ficou no meu peito. Primeira vez, foi lá no... visitar esse túmulo da minha avó. Falei, bom, eu não venci na guerra, mas venci no Brasil. muito obrigado por visitar nosso grupo pirangami e vamos fazer, sinceramente, tomando um chá de maçã e agradeço a visita de vocês aí. Foi um prazer, muito obrigada. Itadakimasu. Itadakimasu. Já tá falando bem. Ah, 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 ah. Muito bacana, que experiência maravilhosa. Obrigada, família Iragami, pela acolhida. Aprendi demais e eu vou seguir viajando pelo Brasil. Nas próximas semanas, nós teremos novos episódios da terceira temporada do Agricultor Todo Dia em que eu viajo pelo Brasil para conhecer de perto a gente que faz do agronegócio essa grande potência que ele é. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com análises completas sobre os 100 dias de guerra, efeitos no mercado de grãos e fertilizantes daqui pra frente. E o Brasil deu mais um passo para exportar milho para a China após a conclusão da etapa do acordo fitossanitário entre os países. Em entrevista exclusiva ao Hora H do Agro, o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Guilherme Leal, informou que os primeiros embarques do grão devem acontecer em 2023. Secretário, seja bem-vindo. O que ainda falta para o Brasil exportar milho para a China? Foi importante o Brasil atualizar o protocolo sanitário para exportação de milho do Brasil para a China, mas temos alguns passos a seguir ainda para viabilizar a exportação. Uma das questões é que a China colocou como uma das condições para assinatura do protocolo um monitoramento e um controle de uma doença, uma doença fúngica, que é o milho do sorgo, e que deve ser feito ao longo do plantio, que vai ser feito. O Ministério vai orientar e as empresas vão fazer esse monitoramento. Então, esse é o primeiro ponto que nos coloca que as exportações só vão ser viáveis a partir da safra de verão, ou seja, do plantio, da colheita do que for plantado na próxima safra agora brasileira, porque nós não fizemos esse controle que está no protocolo e que foi exigido para a China para o milho que está colhido ou sendo colhido agora. E por que o controle do mildeo é importante, secretário? Porque é uma praga ausente na China, então nós tratamos uma praga quarentenária e eles pediram uma medida adicional, além da verificação que a gente faz nos grãos para certificação e para emissão do certificado fitossanitário, que tem aí outras 17 pragas que nós vamos, o Brasil vai ter que garantir que não estão presentes no exinvivo, eles pediram uma medida adicional de controle e de monitoramento a campo, como segurança, uma segurança maior, vamos dizer, pelo lado chinês. E haverá algum tipo de controle, por exemplo, para uso de neocotinoides ou como ficará a questão de resíduos no milho exportado para a China? O controle de resíduos, eles têm lá uma lista de produtos autorizados, assim como nós temos, então é o controle de resíduos que o Brasil faz normalmente. O controle de resíduos de defensivos agrícolas é o controle normal que nós fazemos, nós fazemos, os exportadores fazem também, quanto ao que os limites de resíduos de defensivos estejam dentro do estabelecido, ou no Código, na legislação brasileira e na legislação chinesa. Então, não tem um controle específico nesse ponto. Existe, é necessário, mas é o controle rotineiro. Vocês já possuem a lista das variedades de milho geneticamente modificadas aprovadas pela China, secretário? Nós estamos levantando ainda, fazendo algumas conferências, mas a maioria dos eventos do AGM aprovado no Brasil já estão aprovados na China. E qual é a... Se nós, caso identifiquemos alguma sincronia, qual é o procedimento? A gente solicita as empresas detentoras do evento, que peçam a habilitação, a aprovação na China. A China tem um procedimento até bastante ágil de aprovação desses materiais. O senhor já tem ideia de qual vai ser o volume inicial de compra de milho brasileiro pela China? Olha, nós não chegamos a tratar dessa questão de volume, né? O que nós sabemos é que a China é a grande produtora de milho, produz basicamente o dobro do que nós produzimos, né? Então, o que ela importa é para complementar volumes. O Brasil tem exportado nos últimos anos entre 20 e 36, 37 mil milhões de toneladas ao ano. Vai abrir mais um mercado, né? Pode aumentar um pouco a exportação, mas ainda é prematuro a gente falar em números em relação a esse mercado, até porque o fornecimento mundial está muito conturbado com essa questão da Ucrânia, estão havendo vários deslocamentos aí de compra. Algumas consultorias, secretário, que são consultorias de mercado, indicam que o volume mínimo imaginado que a China poderia comprar em 2023 seria algo como 4 milhões de toneladas. Você acredita que será ao redor disso a compra inicial? Como falei, não sei, esse é um número bastante razoável, né? Isso é viabilidade. Para quem exporta aí, em anos normais, quando nós temos safra normal, aí em torno de 30, 35 milhões de toneladas, encaixar dentro dessa disponibilidade 4, 5 milhões de toneladas, é um valor, uma estimativa, pode dizer, realista. E o senhor acredita que com a exportação de milho para a China existe risco ao abastecimento doméstico, ao abastecimento aqui no Brasil? A gente considera que é uma grande conquista para o milho do Brasil, para o produto brasileiro. Existem algumas preocupações quanto ao fornecimento interno, nós não temos essa preocupação, fizemos a análise do Brasil, como eu falei, em safra normais, ele é, produz para todo o nosso consumo, consumo humano, consumo principalmente das cadeias de proteína animal e tem os excedentes de exportação. Então, o Brasil, como um grande player do mercado, ter o acesso agora ao mercado chinês, que é um comprador importante, nós consideramos um fato bem relevante para a cadeia produtiva do milho. Muito obrigada, secretário de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura, Guilherme Leal, pelos esclarecimentos. E a gente segue adiante para analisar este tema, as exportações de milho do Brasil para a China e também vamos analisar a partir de agora os 100 dias de guerra e expectativas para mercado de grãos, fertilizantes e carnes com os nossos convidados. Quero saudar Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Seja muito bem-vindo, Santin. Oi, Kellen. É um prazer imenso estar com você aqui na PAN e podermos discutir um pouco desses cenários futuros aí junto com o Guilherme. Um abraço. Muito obrigada, Santin, pela presença. Guilherme Belotti, nosso convidado, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, Belotti. Olá, Kellen. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e com o Ricardo aqui para mostrar um pouquinho da nossa visão aqui sobre os desenvolvimentos dos principais mercados aqui. Muito obrigada. E a gente acabou de ouvir uma entrevista exclusiva do governo, do secretário de Defesa Agropecuária sobre as exportações de milho do Brasil para a China. Santin, minha primeira pergunta é para você. Qual o efeito da exportação de milho do Brasil para a China na cadeia de carnes aqui do nosso país? Bem, por enquanto, nenhum, porque ele é só uma expectativa, conforme o secretário falou e o ministro referendou. As exportações de milho devem acontecer só lá em 2023 e nós temos milho. Uma safra, se fosse esse ano abrir para a China comprar, nós temos uma safra de 114 milhões de toneladas, que é muito positiva, mas nós temos que lembrar, que a China importou no ano passado algo em torno de 26 milhões de toneladas. 19 milhões compradas dos Estados Unidos, 7 milhões compradas da Ucrânia. Então, esse é um número que é o que deve estar mais ou menos no limite da China que vem comprando nos últimos anos esse volume. Agora, a própria produção de suíne de matrizes lá caiu 2,49, o que não acende para 2023 ter uma loucura. Então, a China simplesmente pode trocar de destino, mas não é nada que venha fazer uma ruptura no fornecimento de grãos para o Brasil. Nós consumimos entre aves, suínos, ovos, outras, leite, etanol, algo em torno de 77, 80 milhões de toneladas. Há um excedente muito suficiente e a China vai ser um bom comprador. Nós somos pelo livre mercado, se a China vier comprar no Brasil, vai sobrar nos Estados Unidos, o preço vai baixar, é importante que a gente tenha também, no caso nosso, informação das vendas antecipadas. Já você sabe que eu defendo isso há muito tempo, nós queremos que o governo coloque um sistema de informação para não ficar especulando quanto a China vai comprar. Ou você falou 4 milhões, 4 milhões não dá nenhuma diferença, não vai mexer em preço, porque tem milho para essa quantidade. Então, esse é o ponto. A gente quer liberdade de vender, de comprar e também informação antecipada, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, para que a especulação não faça o nosso consumidor pagar mais caro o alimento. Interessante, Santinho. Eu sei que o pessoal de casa, o Belotes, todos estão vendo imagens da guerra, nossa chamada aqui embaixo, 100 dias de guerra e efeitos para o agro. Vale lembrar que tudo está muito conectado com o cenário de guerra, né? Quando a Ucrânia é um dos principais fornecedores para a China e ela passa por problemas para exportar os seus grãos ali pelo Mar Negro, a China se volta para o mercado e tenta encontrar um outro fornecedor. está aí o Brasil se colocando como uma opção. For claro para a gente, Santinho, que você tem uma visão pró-mercado, pró-livre-mercado, que acha necessário ter informação antecipada para que não haja especulação. Agora, para a gente fechar esse ponto com você e depois eu seguir para o Belote, eu gostaria de entender melhor um ponto. Eu ouvi de vários avicultores, suinocultores, produtores da cadeia de leite, uma enorme preocupação porque eles já viram preços do milho ao redor de R$ 100 a saca recentemente e eles entenderam que a abertura de mercado para a China pode fazer com que o milho vá até, sei lá, R$ 150. Eu ouvi isso de agricultores. Gostaria de ouvir a sua opinião. Faz sentido esse raciocínio? Nenhum, nenhum na minha visão. Eu acho que esse é um ponto. Isso é o que a gente tem que parar. Especulação. O cara falar em preço agora de uma coisa que vai acontecer em 2023, que nós estamos com uma super safra vindo ou o Paraguai, o Guilherme vai confirmar aí, está com um excedente de 5 milhões de toneladas. Veja que se a China havia comprado o Brasil tudo que ela comprou da Ucrânia, só o que tem do Paraguai dá quase o total que foi importado. Então, não há nenhum risco. Nós temos sim aqui pensar que agora com a entrada da safrinha que começa a acontecer em alguns lugares em junho, já que o plantio foi antecipado e julho começa a chegar um bom volume de milho, nós vamos ter sim uma certa adequação de preço. Eu acho que até vai ter uma queda de preço do que está hoje no mercado, porque essa especulação fez subir um pouquinho e a realidade já mostrou outra coisa. Eu não vejo nenhuma hipótese de falar em milhos nesses volumes, até porque a China não quer pagar isso para o preço aqui do mercado ir nesse volume, tem que a China também pagar esse preço, tem que os compradores do Brasil pagar esse preço e ainda mais o frete para levar para o outro lado do mundo. Que tipo de produção eles vão fazer e a que custo? Esse é o ponto, a gente tem que lembrar que é tudo vasocomunicante, não basta só comprar o milho, eles compram o milho não para fazer quadro, eles compram o milho para alimentar suíno. Se eles, para estar 150 aqui no meu mercado, ele tem que pagar 150, senão vai dar um achalte como deu naquele mês, naquela vez que foi a 100. As pessoas diziam, vai a 120, vai a 120. Não foi a 120 e nem vai ir na minha visão. Desculpe que tu sabe que eu sou muito objetivo e assertivo nisso. Nesse caso, na minha visão, é pura especulação e é por isso que eu repito, Kellen, nós precisamos de informação para que o produtor que precisa produzir cada vez mais precisa ganhar porque o aumento do custo de defensivos, fertilizantes, está muito caro, o diesel, o insumo para ele produzir está alto, então ele precisa receber, mas não é o meio, o homem do meio, o middleman, que vai ter que ganhar um monte de dinheiro com especulação. Quem tem que ganhar dinheiro é o produtor de grão e o produtor de proteína levando, trazendo divisas para o Brasil. Muito bem, Santinho, muito obrigada. E eu agora pergunto a você, Belote, que é também um estudioso do mercado de grãos, quais são as suas expectativas e do Itaú BBA para preços de milho vai subir mais a partir do momento em que há uma expectativa já dos envios das cargas de milho do Brasil para a China a partir do ano que vem? Eu acho que nós temos que separar um pouquinho os momentos. Eu acho que o momento atual, e olhando mais para o curto prazo, nós estamos muito na linha do Ricardo aqui, do Santinho, que nós estamos aqui na boca de uma safrinha bastante grande, a despeito de alguns problemas que nós tivemos aqui climáticos em alguns cinturões de produção, mas a gente caminha para uma safrinha aqui próximo de 85, 86, alguns falando de 88 milhões de toneladas, isso sem dúvida nenhuma deve contribuir sim para reduzir pelo menos os prêmios que nós temos hoje no mercado local, do preço dos mercados locais em relação aos preços internacionais, aos preços de paridade de exportação, isso deve trazer algum alívio aqui para as cotações locais. Quando nós olhamos uma perspectiva de mais longo prazo, e aí trazendo esse elemento de China aqui dentro, a nossa visão é que também não muda o desvio natural do mercado internacional de milho, o tamanho do mercado ele tende a seguir o mesmo, não vai alterar o crescimento do mercado internacional, o que tende a ocorrer também, já comentado pelo Santinho, ele pode ter uma realocação de origens, e como é que isso pode se traduzir em efeitos aqui no Brasil? Na nossa visão, os preços aqui no Brasil vão seguir as paridades com os preços internacionais, assumindo aí bons níveis de produção aqui no Brasil, e se eles seguem as paridades internacionais, as paridades de exportação, a formação deles são preços de Chicago, prêmio no Porto e frete. Onde a gente acha que pode ter o maior impacto é nesses prêmios no Porto, porque assim, nós teremos mais um país que pode vir a originar milho aqui no Brasil. Mas de maneira geral é isso, é uma realocação, um rearranjo de origens para atender o mercado chinês e do ponto de vista internacional, que é o principal epicentro da formação de preços para o mercado local, as coisas não tendem a mudar de maneira significativa, ou pelo menos não ter desvio dos cursos naturais do que nós já esperávamos. Muito bem, você tratou de cenário internacional e esse é o foco da nossa conversa também, quando a gente analisa essa abertura do mercado chinês para o milho do Brasil num contexto de guerra que levou a essas modificações também ou tentativas de novas origens por parte da China. A minha segunda pergunta a você, Belote, é, 100 dias, estamos completando 100 dias de guerra na Ucrânia e há uma grande discussão sobre quando estes embarques via portos da Ucrânia que ficam no Mar Negro podem ser reativados e a questão é saber se isso acontecer, entra uma oferta de grãos no mercado que pode afetar preço ou você descarta a chance da Ucrânia voltar a exportar pelos grãos do Mar Negro e conseguir inclusive colocar para fora do seu país a colheita que vai começar, que está começando por lá? Eu acho que essa é a grande questão do mercado hoje, se isso vai ocorrer e quando isso vai ocorrer, de fato é muito difícil hoje nós afirmarmos com uma grande assertividade aqui quando isso vai ocorrer, nós estamos com 100 dias de guerra, não esperávamos que fosse durar tudo isso e está acontecendo, é claro que se porventura nós tivermos de fato um corredor humanitário que nós consigamos tirar aí ou flexibilizar o fluxo vindo da Ucrânia isso sem dúvida nenhuma ele traz deve tirar um pouco de força dos preços no mercado internacional mas o que eu acho que é importante nós comentarmos aqui é que quando nós olhamos o mundo como um todo e fazemos a conta aqui de oferta e demanda mesmo assumindo uma flexibilização do fluxo internacional do fluxo vindo do Mar Negro nós temos por exemplo o mercado do Miro uma relação entre oferta e demanda bastante bastante apertada ainda considerando níveis de produção na Ucrânia que não caiu tanto como nós esperávamos a gente sabe que ainda é uma caixinha preta e tudo pode acontecer pode ser que seja 40% a menos do que ano passado pode ser que seja 50% pode ser que seja 30% então enfim eu acho que o grande pano de fundo aqui é por mais que nós possamos esperar aqui um arrefecimento das cotações caso essa flexibilização ocorra nós precisaremos de pelo menos dois ou três anos safras para trazer os balanços globais aqui para patamares mais confortáveis como nós já tivemos no passado trocando em miúdos isso quer dizer que a visão do Itaú BBA para preços é de estáveis a mais alto ou de estáveis a mais baixo para de agora até o final do ano tratando-se de milho Guilherme para fechar nós olhamos para algum arrefecimento mas um espaço razoavelmente baixo das cotações internacionais quando nós voltamos os olhos para o Brasil e aí trazendo para o mercado de milho essa chegada da safrinha deve fazer com que os prêmios nos portos caiam e consequentemente todo esse prêmio que nós temos hoje preço local para o preço internacional ele se reduza e nós caminhamos aí para próximos da paridade de exportação muito bem eu volto com vocês já já muito obrigada pela conversa por enquanto a agência de notícias Reuters divulgou nesta semana informação que o Vietnã desenvolveu uma vacina contra a peste suína africana segundo a reportagem o imunizante foi produzido em parceria com os Estados Unidos e a eficácia é comprovada pelo Departamento de Agricultura norte-americano ou seja o Vietnã deverá ser o primeiro país a produzir a vacina e explorá-la comercialmente vale lembrar que a peste suína africana é uma doença contagiosa que devastou rebanhos na China em outros países da Ásia e também na União Europeia sem cura o animal diagnosticado com PSA precisa ser sacrificado o Brasil é livre de peste suína africana mas mantém a atenção ao tema já que a doença foi detectada em áreas mais próximas como no ano passado na região de República Dominicana e também no Haiti importante lembrar que a peste suína africana não atinge seres humanos agora o tema peste suína africana é o que a gente discute nessa segunda rodada e a minha pergunta é pra você Santin a peste suína africana ela foi responsável por dizimar rebanho de suínos na China também em países da Europa tivemos problemas qual a sua avaliação sobre essa vacina e quando ela deverá chegar aos rebanhos do Brasil na sua opinião bem primeiro é importante dizer que o Brasil é livre de peste suína africana e tem trabalhado em prevenção nós trabalhamos toda a América Latina buscando uma prevenção continental o episódio que teve na Dominicana já foi controlado e não se espalhou para outros países então talvez a gente nem precise vacinar mantendo essa prevenção agora a vacina é um grande achado porque você teve perda de comida dificuldade para pessoas o Brasil se beneficiou sim porque ele foi chamado a complementar Brasil Espanha principalmente Alemanha antes de ter a doença também ocupou esses espaços mas a vacina é muito bem-vinda porque ela protege o animal cuida do bem-estar dos animais e também garante a segurança alimentar eu espero que nós não precisamos usar a vacina a vacina em tese a descoberta dela vem para conter um foco e prevenir aqueles que estão pertos no nosso caso a gente sendo livre não vai precisar vacinar assim espero mas Kellen também quero só dizer uma coisa completando aquilo que o Guilherme falou antes que eu estou de acordo com ele a gente deve ter algum preço um pouco melhor no ano que vem mas eu acho que há sim estabilidade mais do que isso nós vamos ver um mercado que tem espaço para todo mundo a BPA defende isso e da mesma forma agora quando a carne suína a gente viu que o consumo teve que buscar alternativas e foi se complementando o que está complicando mesmo é a logística né Guilherme o que nós vamos fazer com a necessidade surgindo influência viária no mundo pesta suína como é que leva comida para todo esse povo e lá na Ucrânia Kellen expendendo um pouquinho mais só um minuto lá na Europa eles disseram Guilherme que a Ucrânia conseguiu plantar 70 75% mas o escoamento tem muito mais dificuldade Kellen sabe por quê? porque eles dinamitaram as pontes internamente para evitar que os russos entrassem mas agora não conseguem tirar a safra excelentes pontos Santin muito importantes as suas colocações tanto sobre a vacina do Vietnã quanto a infraestrutura da Ucrânia que mesmo tendo produção está com um grande desafio para escoar tudo isso e por fim você amarrou com a sua expectativa em relação a preços do milho para fechar esse ponto ainda com você Santin a gente está falando aqui de vacina para peste suína africana e eu fico pensando no suínocultor nos assistindo e dizendo bom se agora tem vacina quer dizer que o rebanho dos países que passaram por problemas como por exemplo China ou União Europeia ou qualquer outra região do mundo vai ser imunizado com isso a gente não vai ter rebanho sendo sacrificados com isso o Brasil perde uma fatia importante do mercado internacional ocupada nos últimos anos o que você enxerga no horizonte de preço para o suínocultor na hora de comprar essa proteína ao redor do mundo não para o nosso suínocultor eu gostaria de dizer que eu acho que a pior parte da crise já passou esse é o ponto até mesmo nas exportações independente de ter uma vacina ou não os rebanhos vão se recompondo devagar mas sempre é o fato custo o Brasil conseguiu conquistar esse espaço e não vai deixar vamos olhar o exemplo da China a China teve uma super produção colocou um monte de matrizes elas ficaram mais eficientes e agora começou a diminuir o seu rebanho de matrizes em 2,49% e a exportação que nos dois primeiros meses do ano que foi de 75 mil toneladas já começou a chegar na casa de 80 de 90 mil toneladas por mês esse mês deve repetir perto das 90 mil toneladas e está muito próximo da média no ano de 2021 teve uma média de 94 mil toneladas exportadas mas em 2020 a média foi 85 mil e a do primeiro quadrimestre desse ano foi de 81 mil toneladas a gente tem está abrindo o mercado do Canadá tem vários mercados que estão sendo buscados para acessar e a China diminuiu bastante ela comprava 50 mil baixou para 30 mas está fechando na casa de 35 40 mil toneladas por mês muito mais do que aquelas 19, 20 que ela comprava antes da peça africana então é importante lembrar que a China antes de ter peça africana comprava mais de 20 mil toneladas em média então ela vai continuar a comprar e também é importante dizer que a China continua a crescer o seu consumo e ela declarou publicamente o Ministério da Agricultura deles que ela vai ser autossuficiente em 95% se a gente fizer uma conta rápida isso dá no mínimo 2 milhões e meio a 3 milhões de toneladas de importação então eu digo para o sunicultor nós não vamos perder o nosso espaço não vai ser aquele grande preço que a gente tinha no mercado mas também não é o que a gente teve agora no fim do ano de outubro até agora já começou o preço internacional a recuperar e com o que eu acho que uma estabilização do preço do custo de milho a gente consegue começar a ter um período melhor para o sunicultor brasileiro muito bem obrigado Santin o tempo está passando voando e aí eu quero perguntar para você Guilherme muitas coisas ainda para você também Santin então vou direto ao ponto Belotti como você avalia que a chegada da vacina pode mexer com o mercado de carnes ao redor do mundo você tem uma visão baixista autista para consumo para a gente entender também a dinâmica no mercado de carnes acho que a vacina traz uma uma melhora uma maior estabilidade sanitária dos rebanhos globais isso certamente deve contribuir para essas reduções abruptas de rebanho como que aconteceu por exemplo na China mas eu concordo muito com o Santin de que de fato esse espaço que nós ocupamos embora ele possa reduzir um pouco mas certamente nós vamos estabilizar num patamar bem superior ao período pré-liquidação de rebanho acho que nós estamos atravessando um período aqui pandemia guerra que tem feito todos os países olharem para dentro e pensar em estratégia de país a gente sabe que a estratégia de ter fornecedores confiáveis e principalmente após você ter um estabelecimento de uma cadeia de frio que antes talvez não existia no nível de eficiência que ela existe hoje você tem que mantê-la tem que manter esse acesso aberto para garantir esse suprimento mínimo como o Santin comentou e é importante nós comentarmos também que as vacinas elas trazem essas estabilidades mas a gente sabe que os que os que os vírus de maneira geral a gente sabe que as vacinas elas trazem resistências né e ninguém quer estar novamente não ter um canal alternativo de acesso a proteínas caso problema sanitário de tal natureza surja novamente então acho sim que devemos ter aí alguma alguma recomposição e maior estabilidade do rebã chinês embora nós tivemos agora essas perdas de matrizes como o Santin comentou as margens de agricultura lá na China está muito baixa e tem sido um dos principais fatores também por trás dessa liquidação mas ainda assim eu acho que é um novo equilíbrio é um equilíbrio é um equilíbrio bem melhor do que aquele que nós estávamos nós observávamos observávamos antes do da liquidação do rebanho a partir de 2019 Belotti uma última pergunta para você ouvimos há pouco o Santin trazendo a visão dele sobre o efeito da infraestrutura da Ucrânia na distribuição dos grãos né ou seja um desafio enorme aí vamos olhar agora para o lado da Rússia 100 dias de guerra os navios russos continuaram a chegar pelo menos até abril são as informações que a gente tem e um relatório recente do Itaú BBA apontou que o grande desafio pode ser de agora em diante porque tem muita carga de fertilizante para chegar ainda e os efeitos da guerra potencialmente poderiam ser sentidos até esse período que vai até dezembro pergunto navios continuam a chegar agora em junho você atualizou esses dados teremos algum risco de abastecimento para fertilizante vindo dos russos não até a terceira semana de maio que são os últimos números disponíveis pelo Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio os níveis de importação de fertilizantes totais aqui seguem em linha com o que foi observado no ano passado então aparentemente quando nós olhamos a foto macro aqui os fertilizantes seguem chegando aqui no Brasil assim a nossa continha de padaria aqui assumindo estoques de passagem produção do Brasil na casa de 7 milhões de toneladas e o que nós precisamos importar ainda para fazer frente aos 45 milhões de toneladas que foram entregues no ano passado parece que a nossa preocupação de disponibilidade tem ficado cada vez menor assim é claro que existe um risco grande a gente sempre tem comentado para quem está no fim da fila que ainda não comprou tem um risco sim que não dá para dizer que ele é irrelevante de não receber no momento adequado mas a nossa percepção é que com o passar do tempo pelo menos até a terceira semana de maio esse risco foi diminuindo agora é claro que daqui para frente nós ainda precisamos importar algo ao redor de 23, 24 milhões de toneladas para fazer frente às necessidades se assumimos que as entregas sejam parecidas aos que foram entregues no ano passado de fertilizantes temos que acompanhar como é que estarão a chegada aqui ao longo dos próximos meses mas eu diria que a medida em que as semanas tem passado a nossa preocupação ela existe ainda mas ela tem ficado um pouquinho menor muito bem e para fechar esse ponto com você qual é a tendência de preços de fertilizantes de agora em diante Belote? Nós tivemos um grande avanço aqui nas fixações de produtores brasileiros aqui até números da Estonex aqui apontam em que aproximadamente 60% das necessidades de fertilizantes para safra de verão já foram adquiridas mas ainda você tem uma parcela relevante de fixações para acontecer de aquisições para acontecer e numa janela também um pouquinho mais concentrada é isso somado ao preço de energias elevados essas incertezas em relação a chegada de fertilizantes aqui no Brasil isso deve contribuir para que nós tenhamos preços ainda em patamares elevados nós acreditamos que o espaço para quedas maiores sejam bastante limitadas no caso dos nitrogenados a gente viu uma redução dos preços mais relevantes nas últimas semanas acreditamos que peça possa ser uma boa oportunidade de fixação de relação de troca já que a gente não vê por exemplo preços de energia caindo e também novamente esse risco logístico que está muito presente no ambiente de negócio atualmente muito bem obrigada Belote gente nosso tempo voou Santin tem um minutinho para sua consideração final aquela mensagem certeira para a nossa audiência você está preocupado com margens do setor de carnes o que você enxerga sobre a economia brasileira preços para o nosso consumidor que também nos assiste é de verdade um minuto eu enxergo que nós vamos ter agora passamos o pior momento que a gente tinha os preços do insumo deve cair um pouco o preço do alimento deve ficar estável até o final do ano isso é uma coisa que é necessária nós estamos num processo de recuperação da economia brasileira e é isso que eu vejo dizer para o nosso consumidor que pior do que pagar a cara é não ter e nós vamos manter a comida na mesa do consumidor brasileiro e auxiliar a segurança alimentar em mais de 150 países do mundo como sempre fizemos muito obrigada Ricardo Santin presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal uma satisfação recebê-lo contar com as suas análises volte sempre vamos ouvir também você Belote um minuto acho que aqui a nossa grande mensagem aqui é que o que os últimos três anos eles nos ensinaram é que nós gestão de risco tem que ficar cada vez mais presente no dia a dia das empresas agrícolas e empresas agroindustriais aqui do Brasil então apesar de por exemplo do lado dos insumos aqui do lado de grãos por exemplo que a gente vê algum arrefecimento das cotações a gente sabe que caso nós tenhamos algum problema algum choque climático algum importante país produtor exportador nós poderemos ver preços voltarem a subir de maneira um pouco mais abrupta então portanto acho que é super importante chamar atenção aí para que os gestores aqui lancem mão das ferramentas de gestão de risco para conseguir surfar aqui num período de maior estabilidade caso nós tenhamos uns choques que ultimamente tem ocorrido de maneira bastante frequente aqueles não afetem de maneira significativa a saúde financeira das empresas Guilherme Belotti gerente de consultoria agro Itaú BBA foi uma satisfação contar com a sua presença e com as suas análises Santinho e Belotti vocês são convidados para voltar mais vezes fiquem bem até a próxima e nós seguimos adiante por aqui uma última informação o Supremo Tribunal Federal retirou da pauta o julgamento do marco temporal de terras indígenas que estava agendado para acontecer em 23 de junho em nota o STF informou que o tema foi retirado pelo presidente do Supremo ministro Luiz Fux em consenso entre os ministros ou seja houve consenso entre todos eles não há previsão de quando o julgamento sobre o tema será retomado e agora eu tenho um recado para você Olá produtor de maçã como andam o manejo e a colheita aí na sua lavoura a maçã é uma das frutas mais consumidas no Brasil e por isso é importante que a produção esteja sempre em alta não é mesmo então para que você produza cada vez mais e melhor a Ihara tem soluções completas para todas as etapas do cultivo dentre elas o fungicida aprove carta coringa para o controle de sarna e ácaro da maçã você pode utilizá-lo em pulverizações preventivas e assim a sua lavoura não vai reprovar na produtividade outra solução é o regulador de crescimento vive-full que aumenta a régua do padrão de qualidade das suas maçãs melhorando em até 30% os ganhos na produção já que diminui a necessidade de podas aumenta o pegamento e ainda gera frutos mais uniformes gostou dessas soluções? então acesse ihara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela e conheça o que há de melhor para o seu pomar de maçãs na hora H da proteção do seu cultivo é Ihara pode confiar o hora H do agro de hoje fica por aqui nós nos vemos na próxima semana até lá tchau tchau Hora H do agro com Kellen Severo oferecimento ihara agricultura é a nossa vida